Música O prefeito Nalmi Amorim inaugurou a Praça da Mariazinha, localizada no bairro Nova Metrópole. A praça foi revitalizada e ganhou academia ao ar livre, parque infantil, novas lixeiras, paisagismo e a reforma de uma quadra popular. Aqui, pra gente que mora aqui vizinho, essa praça tá show de bola agora, né, com essa reforma. E hoje as crianças estão aí brincando. Agora, a população do Nova Metrópole pode desfrutar de um novo espaço para a prática de lazer e esporte. Todas as praças do município de Calcaia vão ser revitalizadas. A gestão tem esse compromisso com o povo de Calcaia. A gente está aqui hoje entregando essa praça revitalizada, com parque pra criança, academias ao ar livre. A praça é toda reformada aqui. E a gente está hoje entregando pra população aqui do Nova Metrópole. Prefeitura de Calcaia. Nossa missão é cuidar de você.